Olá, pessoal! Começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixe seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Eliseu Silva TV. Pois é, mais uma família deixa o canal. Da outra vez, foi o caso de, vamos dizer, mau comportamento da família com presentes, doações direcionadas à família. E aí o Eliseu e as pessoas também que levam o canal não admitiram esse tipo de comportamento e a família, sim, teve que sair do canal. Dessa vez foi a vez da Carla, gente. Pois é, história acompanhada de perto por muitas pessoas, a família que foi muito ajudada, inclusive, né, gente, ganhando aí um lar maravilhoso, vários presentes. O último aí, se eu não me engano, gente, foi uma TV, né, aí para os filhos da Carla e outras coisas mais, né, gente. O Eliseu veio dizer que a Carla deixou o canal para ir morar em Brasília. Pois é, gente, a Carla conheceu aí, né, uma pessoa, se apaixonou. E o que acontece é que, segundo ela, foram para conseguir aí trabalho, né. De início, seria apenas o namorado, gente. Pois é, mas a Carla decidiu acompanhar o crush, né, vamos dizer assim. E o que acontece é que a casa, né, vai ficar fechada, vai ficar, né, aí aos cuidados de uma pessoa de confiança da parte do Eliseu, até que se decida o que a Carla vai fazer. Mas o Eliseu deixou explicado, gente, que ela não pretende vender a casa, até porque é um bem, né, para os filhos. Então, realmente, não tem porquê ela se desfazer do lar, né. Mas é uma coisa que fica a pergunta que não quer calar. Será que realmente era preciso a Carla ter ido atrás do namorado, gente? Pois é. Segundo Eliseu, é claro, ele não julga ela. Se realmente ela quer uma melhoria, quer um trabalho, né. Ela falou que pretende, sim, ter um emprego lá. E aí, gente, é o questionamento. Ingratidão ou ilusão, gente? Será que a Carla foi ingrata, né, aí a pensar em decolar, vamos dizer assim, e deixar toda essa história para trás? É óbvio, ela tem, né, aí o, vamos dizer, o livre-arbítrio, né, gente, de estar podendo se relacionar e tudo. Mas será que realmente era a hora e o momento certo para fazer isso? Pois é, gente. Eliseu disse que não acha ela ingrata, mas que respeita a opinião das pessoas, né. Porque, óbvio, ele está vendo que muitas pessoas vão, sim, pensar por esse lado. Afinal de contas, muitas pessoas gostariam de estar no lugar, né, não só da Carla, mas de outras famílias que foram e ainda serão ajudadas pelo canal do Eliseu, né. Mas, realmente, é um questionamento. E vocês, o que vocês acham, gente? Que realmente tinha necessidade dela sair, né, aí, da sua casa para poder acompanhar uma pessoa que a conheceu há pouquíssimo tempo e deixar o seu lar para trás? Realmente, é um questionamento. Mas põe aqui embaixo o que você achou do vídeo. O like é muito importante. E compartilha. Tchau! Tchau!